Segura-se! 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 Sou eu! Sou eu! O Dolinho! Estamos aqui filmando a Priscila chegar! Vai caralho! Fala aí, Dudak! Você tá filmando mesmo? Sou eu! A Priscila tá vindo ali, ó! Ali! Olha a Priscila aqui, ó! Olha a Priscila! Dá pra ver! Deixa gravar! Aê! 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 Puscila! Dá um beijinho aqui pra galera! Aê! Vamos, tiazinha! Vamos no tiazinha! T prospectos de Manåon atoa! Obrigado.